Preparem-se para sentir a terra a tremer. Os lendários Silence 4 estão de volta. Após anos de espera, a icônica banda anunciou o seu aguardado regresso. Os fãs em Portugal e além fronteiras estão em êxtase. Isto é mais do que um regresso. É uma ressurreição musical. A música do Silence 4 marcou uma geração. A sua mistura única de rock, eletrônica e letras sentidas conectou profundamente com a juventude portuguesa. O impacto da banda na música portuguesa é inegável. Agora, eles estão prontos para reacender essa paixão e criar novas memórias. Preparem-se para uma viagem inesquecível, enquanto os Silence 4 sobem ao palco mais uma vez. O silêncio foi quebrado e a música está prestes a ficar alta. Formados no final dos anos 90, os Silence 4 rapidamente alcançaram a fama. Com uma energia contagiante e uma presença de palco magnética, eles conquistaram o coração de muitos fãs. O seu álbum de estreia, lançado no início dos anos 2000, conquistou a cena musical. Este álbum não só marcou o início de uma nova era para a banda, mas também redefiniu o panorama musical da época. Alcançou a platina em Portugal, um feito impressionante que solidificou o seu lugar na história da música. Êxitos como Onde Estou Eu? e A Cor da Solidão tornaram-se hinos de uma geração. Estas canções capturaram a essência dos sentimentos e experiências dos jovens da época. O som da banda era fresco e inovador. Eles não tinham medo de experimentar e misturar diferentes estilos musicais. Eles misturavam sensibilidades rock com elementos eletrônicos, criando uma sonoridade única que os diferenciava de outras bandas. As suas letras, muitas vezes introspectivas e poéticas, ressoavam profundamente com os ouvintes. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para transmitir emoções genuínas. Os Silence 4 não estavam apenas a fazer música, estavam a capturar emoções e experiências. A sua música era uma forma de expressão que tocava a alma de quem a ouvia. A sua música tornou-se a banda sonora de inúmeras vidas. Para muitos, as suas canções eram um refúgio e uma fonte de conforto. Refletia os sonhos, as esperanças e as ansiedades de uma geração. Cada nota e cada verso eram um espelho das emoções coletivas. Agora, esses hinos vão soar novamente, conectando o passado com o presente. A banda está pronta para reacender a chama e trazer de volta a magia que encantou tantos corações. O grande regresso do Silence 4 acontecerá na histórica cidade de Leiria, um lugar onde o passado e o presente se encontram de forma harmoniosa. Conhecida pela sua rica cultura e pelo seu castelo imponente, Leiria oferece uma experiência única a todos os visitantes. Leiria é o cenário perfeito para esta ocasião memorável, com suas paisagens deslumbrantes e atmosfera acolhedora. A cidade está pronta para receber de volta a banda que outrora incendiou os seus palcos, preparando-se para um evento inesquecível. Imaginem a energia quando o Silence 4 subirem ao palco. A excitação será palpável, e a conexão entre a banda e o público será mágica. Fãs de todas as origens vão reunir-se, vindos de diferentes partes do país e do mundo. Vão cantar juntos cada palavra, criando uma sinfonia de vozes unidas pelo amor à música. Isto é mais do que um concerto. É uma celebração da música e cultura portuguesas. Um momento de união e alegria. Leiria, com a sua bela paisagem e atmosfera vibrante, está pronta para acolher um evento musical para todas as idades, onde memórias serão criadas. A cidade vai ganhar vida com o som do Silence 4, transformando-se num ecocentro de música e emoção. As ruas de Leiria vão pulsar com expectativa. Os fãs vão inundar a cidade, ansiosos por testemunhar o regresso dos seus ídolos. O ar estará carregado de entusiasmo. Para muitos, esta será uma viagem pela memória. A música do Silence 4 serviu de banda sonora para inúmeras lembranças. Primeiros amores, corações partidos, momentos de alegria e tempos de reflexão. Estas músicas estiveram presentes em todos os momentos. Agora, os fãs têm a oportunidade de reviver essas memórias num ambiente ao vivo. Os concertos em Leiria serão mais do que uma simples atuação. Serão uma experiência comunitária. Uma história partilhada. Um amor coletivo pela música. E a alegria de testemunhar lendas renascidas. Ventos de Mudança Um novo capítulo Desvenda-se O regresso do Silence 4 não é apenas sobre revisitar o passado. É sobre abraçar o futuro. A banda está pronta para explorar novas sonoridades e experiências. Enquanto os êxitos clássicos da banda serão, sem dúvida, um destaque, os fãs podem esperar também novo material. Este novo material promete surpreender e encantar. Que direção musical eles tomarão? A curiosidade é grande. A banda deu pistas de um som fresco, que se mantém fiel às suas raízes, incorporando novos elementos. Eles estão experimentando com novos ritmos e melodias. Esta mistura do familiar com o desconhecido é o que torna o seu regresso tão emocionante. A expectativa é palpável. É um testemunho da sua evolução como músicos. Eles cresceram e amadureceram ao longo dos anos. Os Silence 4 estão prontos para escrever um novo capítulo na sua história. Um capítulo que promete ser inesquecível. Um capítulo repleto da mesma paixão, dedicação e amor pela música, energia e emoção crua que cativou uma geração. Eles estão prontos para tocar os corações de novos e antigos fãs. Preparem-se para uma experiência musical que transcende o tempo e o gênero. Uma jornada sonora que ficará na memória. Mais que música, um fenômeno cultural. O impacto do Silence 4 estende-se muito além do reino musical. Eles tornaram-se um fenômeno cultural. As suas letras, muitas vezes a refletir sobre questões sociais e lutas pessoais, ressoaram com uma geração em busca de identidade. A sua música gerou conversas, desafiou normas e deu voz ao sem voz. Tornaram-se símbolos da angústia juvenil, da rebeldia e do desejo por algo mais. A influência do Silence 4 pode ser sentida na arte, na moda e até na política. O seu regresso é uma lembrança do poder da música para inspirar, unir e gerar mudança. É um testemunho do seu legado duradouro como ícones culturais. Uma geração, reencontrar-se, o poder da paixão compartilhada. Para muitos, os concertos em Leiria serão uma espécie de reencontro. Amigos que partilharam a sua adolescência ao ouvir Silence 4 vão reunir-se mais uma vez. Vão cantar juntos as músicas que definiram a sua juventude. A música irá comatar o fosso entre o passado e o presente. Irá evocar memórias de dias despreocupados, primeiros amores e a emoção de descobrir nova música. Estes concertos serão uma celebração da história partilhada e um testemunho do poder duradouro da música para conectar pessoas. A energia em Leiria será eletrizante à medida que uma geração reunida pelo amor partilhado pelo Silence 4 redescobre a magia da sua música. O legado continua, inspirando novas vozes. O regresso do Silence 4 não é apenas significativo para os fãs de longa data. É também uma oportunidade para uma nova geração experienciar a sua música. Os jovens amantes da música vão testemunhar a energia crua e a paixão que fizeram do Silence 4 Lendas. A sua música, atemporal e universal, irá sem dúvida ressoar com um novo público. Esta é uma oportunidade para o legado do Silence 4 continuar vivo, inspirando uma nova geração de músicos e amantes da música. Os concertos em Leiria serão uma passagem de testemunho, garantindo que a música do Silence 4 continue a tocar corações e a inflamar paixões por muitos anos. Para lá do palco, o impacto duradouro do Silence 4. O regresso do Silence 4 é um momento cultural. É um testemunho do impacto duradouro da banda na sociedade portuguesa. A sua música deu voz a uma geração. Explorou temas de amor, perda e a busca pela identidade. As suas músicas geraram conversas e desafiaram normas. Tornaram-se hinos para aqueles que se sentiam inaudíveis. O legado do Silence 4 estende-se muito para lá do palco. Deixaram uma marca indelével na cultura portuguesa. O seu regresso é uma oportunidade para celebrar o seu impacto e apresentar a sua música a uma nova geração. Um encontro com o destino, marcando os calendários. A espera está quase a acabar. Os Silence 4 vão subir ao palco em Leiria, no verão de 2025. As datas exatas serão anunciadas em breve. Os fãs já estão a marcar os seus calendários, prontos para fazer a peregrinação à Leiria. Espera-se que os bilhetes esgotem rapidamente. Este é um evento único na vida que nenhum fã vai querer perder. A atmosfera será eletrizante. Milhares de vozes vão unir-se em canções. Será uma noite para recordar. Preparem-se para testemunhar o regresso das lendas. A contagem decrescente final. A antecipação atinge o auge. A expectativa pelo regresso do Silence 4 é palpável. As redes sociais estão a fervilhar de entusiasmo. Os fãs estão a partilhar as suas memórias e músicas favoritas do Silence 4. A contagem decrescente começou. A energia está a aumentar à medida que as datas dos concertos se aproximam. Leiria está a preparar-se para receber fãs de todo o país e além fronteiras. Isto é mais do que um concerto. É uma celebração da música, das memórias e do regresso de ícones. Preparem-se para uma experiência inesquecível. Os Silence 4 estão de volta e prontos para fazer história mais uma vez.